Sem beijinhos nem abraços, devido ao vírus Covid-19, mas com um poema na mão, Belder Reis entrou pela casa de Cristina Ferreira para abrir o coração. O apresentador de Aqui Portugal recordou um pouco da sua infância e a dor que sentiu há dois meses com a morte da mãe. Natural de Jumorias, Belder relembra que tomou a decisão de envelhegar pela vertente religiosa ao decidir, com apenas 12 anos, que queria ser padre. Assumindo que era muito novo, Belder esteve no seminário de Hermesinde, longe de casa, durante 12 anos. Foi difícil, mas fez-me homem muito cedo. Estive à meira o ano de ser padre. Ainda bem que não cheguei lá. Tecnicamente, poderia ser um bom padre. O homem de 44 anos encontrou na televisão uma verdadeira vocação. Podemos fazer-o cumprir da igreja diariamente. Ser amor. O rosto da RTB não confessa que, de toda a família, era com a mãe que tinha uma relação mais próxima. A minha mãe sempre foi muito conciliadora. Ali, eu via paz. O resto da família, foi-me desligando um bocadinho. Admite ter apenas uma relação cordial com os irmãos mais velhos, que a migraram muito cedo. Cristina Ferreira questionou-a sobre como é viver sem a mãe, tendo em conta que morreu há apenas dois meses e Albert descreve-a como uma resiliente. Aos 84 anos, a mãe de Albert teve de fazer emo a diálise durante 15 anos. Não tinha o direito de querer que a minha mãe estivesse mais tempo comigo. Era insuficiente, Rinaldo, e vejo sempre as coisas por este lado. Ensinou-me a beber água. Cuidar do nosso corpo. Não se queixava. Aquilo é mó diálise e é lixado. Sais nali sugado. Albert desabafou que, após um período mais delicado, a mãe apresentava uma recuperação abrupta, que o deixou esperançoso. Tive aquela esperança, mas esteve só três dias connosco. Deixar de ser filho é tramado. É complicado. Agora estou eu. Por outro lado, tem uma coisa ótima. Sou muito mais eu. Diz. A trabalhar já há muitos anos na RTP, Albert mostra-se aberto a novos desafios profissionais. Acho que tenho sonhado um bocadinho mais do que aquilo que me têm dado, mas acho que o melhor ainda está para vir. RTP sempre me permitiu ser seu. Sou muito realizado nos programas que faço. Acho que posso fazer muito mais na televisão, confesso à Cristina Ferreira. E aí E aí Tchau, tchau.